Olá pessoal, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeozão de Free Fire E hoje, galera, dia 6 de setembro, mano, chega o evento bacana aí, novo, para você estar pegando um banner e um avatar da Moco, mano E você talvez veja nesse vídeo porque você não está sabendo como fazer isso, né, cara? Então já vai deixando aquele likezão que eu vou te ensinar, beleza? Então vamos entrar aqui no evento, vamos entrar aqui no Free Fire Galera, então antes de entrar aqui no evento, eu queria pedir um favor para vocês, galera Meu filho perdeu o canal dele, mano, foi roubado o canal dele aqui no YouTube E eu queria pedir um favor para vocês, mano, se possível, vocês passarem lá no canal dele O link vai estar aí no primeiro comentário fixado, aqui no card e na descrição do vídeo Se vocês puderem, mano, passar lá e se inscrever somente para ele estar conseguindo recuperar uma parte dos seguidores Ele tinha mais de 1.200 seguidores, peço de coração aí, quem puder, mano, vai lá Até mesmo, pausa o vídeo aqui, clica no link, vai abrir aí em outra aba, você vai lá, se inscreve Depois você volta aqui, mano, e comenta se você passou lá, belezinha? E galera, vamos lá, vamos mostrar aqui para vocês como que vocês vão fazer para pegar esse avatar e esse banner Da Moco, beleza? Mano, como que você vai fazer para estar pegando aí esse avatar e o banner, tá? Da Moco, o completo desafio, o desafio que vai de hoje até o dia 12 Mas aí você fazer todo ele agora nesse vídeo, beleza? Então vamos já entrar aqui, eu já vou falar direto para vocês como que vocês vão fazer, beleza? Então já deixa aquele likezão aí para a gente estar conversando aqui Explicar para vocês como que vocês vão fazer aqui, beleza? E galerinha, outra coisinha, mano, rapidão, antes de começar a explicar aqui para vocês É que o Free Fire Max ainda está com as inscrições para você poder coletar essa premiação muito top que está aí Seja a skin masculina, a skin feminina, além de outros prêmios que tem Para isso, basta você fazer o seu pré-registro Aqui na descrição do vídeo tem um link E também no primeiro comentário fixado, no primeiro não No segundo comentário fixado aí, dentro do mesmo comentário Vai estar o link para você clicar, ir lá e se registrar, beleza? Então corre lá, faz o seu e garanta aí Pelo menos essa skin feminina aí que batendo 8 milhões de download A galera, a galera vai estar mandando essa skin aí Tanto para você usar no Free Fire Max como no Free Fire normal, beleza? Agora vamos lá, galera Crise cibernética, como que funciona? Basta você clicar aqui em começar Vai vir para essa tela aqui, alerta de perigo, beleza? Use as setinhas para desviar dos obstáculos, tá? Tanto faz essa como essa, tá? Então o que você vai fazer, ó Obstáculo superado, já foi, mano Nem precisei fazer ela, mas era só você ir passando, tá? Então eu já passei direto, já foi Vamos aqui, agora Se você passar aqui lá, você vai usar aquelas duas setinhas Você ir guiando o seu personagem, tá? Vai ter uma setinha aqui e outra aqui Você vai guiando até passar pelos personagens Pelos obstáculos Passou, você chega nessa porta Nessa porta é só você clicar aqui no meio Beleza, chegou aqui Você sabia que dó significa porta em inglês? Cara, isso aqui é uma frase, uma pergunta Porta em inglês Só que quando veio para o Brasil Eles traduziram e já deram a resposta aqui Que é isso aqui, ó Door O correto seria como se fala porta em inglês Isso seria a tradução no idioma original, né? Mas como eles traduziram, já veio a palavra aqui, ó Door, tá? Então é só você clicar aqui em D O, O, O Duas vezes no O E agora no R, beleza? Deixa eu ver como eu acho que não cliquei certo não D O Vamos lá, agora ele vai começar Porque eu tinha clicado, deu errado Vamos lá D Certo? Cliquei uma vez Aí você vem agora no O Cadê eu? O O O E agora no R Door Pronto, abri a porta, beleza? Entrei na sala de controle Agora você vai clicar aqui neste sinalzinho aqui E agora vai apertar que horas são, tá? Que horas são? Você tá vendo isso aqui? Isso aqui é um relógio Um relógio holográfico Então quando você clicar aqui Ele vai mostrar a hora exata que está agora Então é só você digitar os números da hora Então 0, 2, 5, 1, 30 e 1 Isso aqui é a minha hora atual da gravação do vídeo A sua hora pode estar diferente, beleza? Então clicou ali pra você ver a hora Digita aqui E pronto, mano Passou Malware detectado E agora vamos executar aqui o antivírus da MoCo Beleza? Autorize o programa O primeiro é a coluna e depois a linha Como eu disse Isso aqui é em inglês Só que aí traduzir ficou desse jeito Aqui o que você vai falar cá Aqui é simplesmente Olá, mundo Mas em inglês Beleza? Então você vai colocar aqui H, E, L, L Hello E mundo Mundo em inglês é World Não é Word É World R, O, R, L E, U, D Hello, World Hello, mundo E agora você clica aqui na setinha Vai pra frente Pronto Antivírus da MoCo Defesa completa E agora aqui, cara Que é bem simples Crise cibermética Foi resolvida em 4 minutos Chame seus amigos Para resolver essa crise Cibermética Beleza? Clica aqui Tá vendo aqui Chame seus amigos Que tá piscando bem aqui Você vai clicar aqui E pronto Você já ganhou aí O banner do mês da MoCo E o avatar decodificado Só clicar em confirmar E pronto Já foi lá pro seu cofre E mais uma vez Galerinha Se possível Mano Passa no canal Do meu filho Se inscreve lá Comenta qualquer coisa No último vídeo Pra tá dando aquela força Beleza? O canal dele é esse Que tá aparecendo aí na tela E o link pra ele Vai estar no primeiro comentário Fixado Beleza? Dá essa força aí Se eu pude te ajudar Com esse vídeo Então dá essa força lá Mano Passa lá Se inscreve lá Firmeza? Vamos fechar aqui E agora Vamos fechar tudo aqui E vamos lá no nosso cofre Ver esse novo avatar E banner Que a gente acabou de ganhar Vamos aqui em coleção Você vai vir aqui Já vai estar aqui Em avatar Vamos procurar ele aqui Mano Agora pra eu achar ele aqui Vai demorar Tem uma porrada de avatar aqui Deixa eu procurar aqui Aqui Tá aqui ele Esse é o avatar decodificado Deixar o mesmo Aqui os capareiros Do meu código E equipar E agora O fundos O banner Vamos procurar aqui Avatar Tá deita deita Avatar não É banner 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 Decodificado Mano Tá funcionando Mano Bora lá Vamos lá Vou gravar nesse vídeo Mais rápido Que eu posso Cara pra vocês Nossa senhora Tem muito banner Mano Aqui ó Banner Mês da Moco Beleza? É esse aqui É o banner E pronto Mano Tá aqui Esse é o avatar E esse é o Banner Da Moco Olha só Como é que ficou Bacana Aqui ó O avatar E o banner Aqui atrás Ficou bem bacana Né galerinha? Comenta aí Se eu pude te ajudar E mais uma vez Galera Passa lá no canal Do meu vídeo Dá essa força pra gente Mano Vai lá Se inscreve Aproveita Assiste algum vídeo Dele lá Ele tá trazendo Sempre conteúdo Ele vai tá trazendo Um vídeo por semana E por enquanto Ele ficou meio abalado Por ter perdido o canal Mas tamo junto É nóis Valeu galerinha Muito obrigado Se você for assistir O vídeo até aqui Fiquem todos Com Deus E fui Transcrição e Legendas por Quintena Criança